Como dizem algumas vezes, o castigo vem a galope, montado num cavalo furioso e sem estribos. Como veremos agora, a idosa Shirlene Hernandes, de 72 anos, parou em uma loja de conveniência de um posto de combustível na cidade de San Antônio para tomar um refrigerante, quando foi surpreendida por um homem que a acertou com vários socos no rosto na tentativa de pegar a chave de seu carro e só parou após conseguir. Mesmo com outras pessoas tentando impedir, o ladrão conseguiu fugir do local com o carro. Agora vem a parte insólita. A polícia foi chamada e saíram atrás do veículo roubado e não demorou para em uma rodovia encontrarem o carro da vítima com a frente destruída. Durante a tentativa de fuga, o criminoso fugiu em alta velocidade e acabou perdendo o controle do carro e colidiu com outro automóvel. O ladrão morreu e a senhora Shirlene, apesar das marcas psicológicas e físicas, ficou bem. Tchau.